Bela, é isso aí, tá muito bem. Valeu, mano. Se vê no jogo, hein? E aí, cara? Ai! Incrível! Uma reação física. Ele tá vivo. Scott é muito bom. Scott Ragner, o dono do campus. Músculos, atleta boa pinta, fera no computador. Como pode ser tão perfeito? Ai, eu quero vomitar. Pra mim, ele é um perfeito idiota. Atenção, meninos, ligando os micros. Senhora Nickerson? Ah, obrigada. Aí, seu lugar tá liberado aqui. O que você tá fazendo? Ah, não. Obrigada. Tem alguém aqui? Não. Abram o livro na página 268, parágrafo 5. Agora, por favor. Peguei seu cérebro, mas vou devolvê-lo. Não desperdice sua inteligência. Vai deixar ele sair dessa? Isso. Vai lá, Mike. Faz ele sofrer. Você tem mensagem. Pense em você dia e noite. Venha me ver. Seu diretor, Sr. Haines. Pode me chamar de Dunk. Nossa. Gente... Parece que eu tenho que tratar de um assunto na secretaria. Com licença.